Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal A melhor série do Youtube, esses caras saindo de evento é a coisa mais da hora Olha isso aqui, olha o nível dos caras É esse tipo de carro que a gente vai gravar, obviamente tem os arruaceiros aí do rolê Os caras que vão lá pro México, mas tem muito carro da hora passando aqui Espero muito que vocês gostem dessa série que tá indo muito bem Tá vendo visualização, tá tendo visualização pra caralho Então deixa aquele likezinho, mano, isso é muito importante o que eu vou falar agora Se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo Todo dia tem vídeo novo sempre de carro, que vocês vão gostar pra caralho Tamo junto rapaziada, e bora pro vídeo Música Música Vamos lá! Vai! Olha aqui o cara... Agora que trava! Brava! Vá! É! Oh, oh, oh Ó, rapaziada, uma pausa rápida, mano. Se você quer qualquer tipo de acessório pro seu carro, vai no site chamado azacessorios.com.br Os caras são bons, com preço bom e entregam rápido E são parceiros do canal, a gente tem que valorizar Então qualquer coisa já vai direto no site azacessorios.com.br Ou tem o link na descrição, fechou? E aí Não, o bagulho tá de longe, o evento mais zoeira que a gente já foi, vocês não estão ligados. A gente vai separar em dois vídeos, três até, sei lá, um Veloster. Só pra vocês entenderem, a gente precisaria ter umas três câmeras pra conseguir gravar tudo o que tá acontecendo aqui. Tá muito, tá muito insano, velho. Olha a coletinha. Agora a pouco me chamaram de Debbie Bicha. Dessa vez o rondeiro me chamou de Debbie Gostoso. Tá melhorando, tá melhorando. Olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Caldo, puta que pariu, velho. Eu tenho uma agonia de ver esses bagulho. Não dá. É sério, caralho. É até bonito de te ver. Mas eu tenho uma agonia, é uma dó do carro. É de novo, mano. Mano, não consigo, velho. Eu soltei o freio da cadeira, falei, agora eu tolo. Soltei o freio pro patalho. Mentira. Mano. Opa, opa. Olha aí, irmão. Obrigadão, hein? Rapaziada, a canção de Tomabenga quer melhorar o seu carro, seja com pigback, remap, aquele gaspedal que é pra você economizar gasolina, ganhar desempenho. E o mais legal, rapaziada, como é produto, você pode vender depois. É só você ir na Torque One, rapaziada. Tem Instagram deles na descrição. Tem também o site deles, que é a loja Grupo CPS Auto, na descrição. E se você colocar cupom DUBBRAZIL, você ainda vai ganhar desconto, fechou? Agora, bora continuar com o vídeo. Opa! O imbecil, você não avisou o cara? O borrachão é lá dentro O borrachão é lá dentro O borrachão! O borrachão é aqui O borrachão é lá dentro O borrachão é lá dentro Não é o carro que ganha Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Olha! Fica o fã aí, meu filho! O que você acha? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ooooooo... Não dá pra entender, né? Um cara normal não compraria um Peugeot, né? Dubbicha, cê viu? O cara passou a gritar dubbicha Era bom segredo o cara que falou É o pior Opa Um pouquinho raspa mesmo, né? Um pouquinho raspa mesmo, né? Um pouquinho pega tudo ali Ah, olha lá Menegade, tinha que ser, né? Caralho Opa Tá porra, quase bateu, hein? Opa Carros que odiamos amar Amar que odiamos gostar Fotógrafo que odiamos e só isso Opa Essa é a parte legal desse scope, né? Qualquer coisa, qualquer coisa Caralho tá lindo Original, lindo Abaixou um pouco, lindo Rebaixou, colocou roda, maravilhoso Colocou escape, perfeito Tudo por cada hora E agora o pessoal tá pedindo educadamente pra gente ir embora Acabou o vídeo Ok, certo Coincendo Os seguidores Inscreva-se Meu primeiro Um